Ei, belíssimas, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma cirurgia de mini-lift, um ritidoplastia, tá? Essa é uma senhora à idade de 72 anos, ela é hipertensa controlada, tá? E nós vamos então, optamos pelo mini-lift modificado. Então, a gente tem uma marcação da área que vai ser dissecada, tá? A partir da linha da mandíbula e a marcação do Joe, ou conhecido também como Bulldog. Então, essa é a área onde vai ser dissecado, uma incisão contorna na orelha e descendo o pé do cabelo, tá? Após a dissecção, nós vamos fazer a aplicatura do músculo Smass, para tracionar toda essa região, né? Inclusive a área do pescoço, para melhorar essas bandas de platismo. Do outro lado, a mesma coisa, nós temos a área de dissecção, tá? Do mini-lift modificado, aqui a linha da mandíbula, a área de maior pitose do terço inferior dela, que é o Joe, ou Bulldog, tá? Que está praticamente aqui, ó, encostando, né? A intersecção das três linhas da mandíbula, da dissecção e do Joe, onde nós vamos então fazer a principal aplicatura do Smass, para melhorar essa linha da mandíbula dela. A gente continua a aplicatura para a parte superior e também região de pescoço.